Olá, aqui é Diego Managli. Galera, é o seguinte, eu tô aqui pra mostrar pra você, ilustrar, na verdade, uma forma que eu penso sobre fornecedores no mercado livre. Quando eu fiz aquele vídeo falando sobre fornecedores, como encontrar produtos e fornecedores, esse vídeo que tá aqui, ó, dá uma olhadinha aí, muita gente não concordou com a minha forma de pensar, né? Eu falei que não existia esse negócio de lista de fornecedores que o pessoal compra, lista de produtos mais vendidos pra você aplicar e já ter sucesso vendendo no mercado livre. E, cara, eu sustento ainda essa forma de pensar e eu vou mostrar pra você o que eu penso sobre isso, pra ver se você concorda comigo ou não. Olha só, imagina que tem uma loteria, cara, Mega Sena, a Mega Sena vai sortear 50 milhões aí que tá acumulado e tal, na quarta-feira. E na terça-feira você descobre os números que vão ser sorteados. Pra alguma mágica do destino, você sabe os números que vão ser sorteados e não é, ah, eu acho que é esses números, não. É certeza absoluta, 100% de certeza que você sabe os números que serão sorteados. Você vai ganhar 50 milhões de reais com a combinação de 6 números na Mega Sena. 50 milhões de reais sozinho você vai ganhar. Agora, me diz uma coisa, você divulgaria esses números pra outras pessoas ganharem também? Ah, sim, elas vão ganhar, mas vai ser repartido o prêmio, certo? A 50 milhões, se você divulgar esses números com outra pessoa, um desconhecido, você vai receber 25 e a outra pessoa vai receber 25 milhões também. Se você divulgar pra duas pessoas a mais, vai ganhar você mais duas, então vão ser 3 pessoas. Quanto mais pessoas vão se divulgar, menor o prêmio que você vai ganhar, certo? Você faria isso? Eu te pergunto. Você faria isso? Eu quero que você responda aqui, ó, aqui embaixo. Você faria isso ou não, cara? Olha, me desculpa, eu já vou responder aqui, já vou explicar o porquê que eu tô falando isso. Não sei se você já entendeu onde eu quero chegar. Talvez já tenha chegado, já tenha entendido, né, onde eu quero chegar. Eu não divulgaria, cara, eu não divulgaria, porque eu com 50 milhões poderia ajudar outras pessoas, sim, porém, com valores menores. Claro, os 50 milhões vai ser meu. Eu deixando na poupança lá, que é um investimento ruim, hoje em dia, já vai render uma paulada aí, que eu posso ajudar bastante gente. Só que, cara, eu não tô falando de divulgar com familiares seu, tá? Tipo, a sua esposa, seu primo, sua mãe. Não, eu tô falando de desconhecidos, pessoas desconhecidas. Eu acho que você vai falar que não também. Um desconhecido qualquer. Aí você, eu acho que você não divulgaria, porque você receberia metade do prêmio só, e o cara ia receber a metade também. Não faz muito sentido isso, nesse mundo capitalista que a gente vive. Eu não sei se faz muito sentido. Por que, então, que as pessoas vendem lista de fornecedores do mercado livre? Listas que é só você aplicar e já vai ganhar dinheiro, já vai começar a ganhar dinheiro. Por que, cara? Se eu tenho um nicho de mercado, né? O nicho é uma fatia de mercado, tá? Subnicho é uma fatia da fatia do mercado. Tipo, mercado desse tamanho, nicho, subnicho, entendeu? Sub, 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 subnicho. Se eu tenho um nicho que eu vejo muito potencial pra venda no mercado livre, cara, eu não vou vender essa ideia, eu vou implementar essa ideia. Ou eu vou vender por muito caro, porque eu sei que vai dar certo. Mas, tem gente que tá vendendo lista, cursos com lista de fornecedores, caro até, mas não é tão caro assim, cerca de 400, 500 reais, 300 e pouco. Falando que são nichos valiosos pra você ganhar dinheiro, cara, eu não concordo com isso. Então, tem muita gente que me perguntou, me criticou também, por que eu tô fazendo mentoria com quem já tem vendas no mercado livre, e não pessoas que querem vender no mercado livre? Ah, porque é mais fácil, Diego. É porque é mais fácil, você tá indo pelo caminho mais fácil. Sim, em parte, sim. A consultoria que eu tô fazendo, eu vou reunir bastante informação pra mais pra frente montar um curso pra iniciantes no mercado livre. Eu vou adquirir experiência, né, vou ajudar essas pessoas que eu estou consultando, vamos dizer assim, e mais pra frente eu vou montar, reunir todas essas informações aí de aprendizado que eu aprendi com o pessoal e vou implementar num curso pra iniciantes. Só que eu já te falo, cara, não existe esse negócio de lista de fornecedores. Se eu tenho um produto, ó, quanto... Se você acha um produto pra vender, quanto maior a concorrência desse produto, menos vendas você tem, né? A ideia é o contrário, você tem mais vendas. Então, você tem que encontrar um nicho que tenha pouca concorrência. Um nicho escalável, né, um produto escalável que você consiga vender bastante, e o ideal é que ele custe muito pouco que você consiga vender muito caro, né? Essa é a intenção de todo comerciante, só que às vezes você não consegue vender caro, porque tem concorrentes, às vezes você não consegue comprar com preço baixo, então a margem é apertada. Mas o ideal, o cenário ideal no mundo perfeito seria você comprar um produto com preço desse tamanho e vender por um preço desse tamanho e ficar com essa margem toda pra você, né, pra sua empresa. Só que o que acontece, você acha um nicho valioso ali que não tem muito concorrente, e obviamente o pessoal tá de olho, certo? O pessoal tá de olho. Então, quando você acha, começa a anunciar, os concorrentes vão lá entrar no mercado pra concorrer com você, e isso atrapalha as suas vendas. Por isso que também eu acho que é importante você ter o máximo de qualidade possível nos seus anúncios, nos seus produtos. Você ter um atendimento impecável, porque os seus concorrentes, aqueles caras que estão procurando, ah, produto facinho de vender, essas coisas, eles vão só copiar e colar, pegar foto da internet. Eles não são concorrentes fortes. Agora você, cara, que pega um mercado que não existe, você tem o dever de transformar ele num puta mercado, velho. Eu acho que a ideia de hoje é isso, tá? Eu tenho bastante coisa pra falar, mas já tá mais de 5 minutos aqui o vídeo. Minha ideia não é se entender muito nesse vídeo, tá? É só pra mostrar um pouco o porquê que eu acho que não existe esse negócio de lista de compra... Lista de compras, não. Lista de fornecedores mágica aí que você baixa lá, você... É um PDF, não. É um e-book, você baixa, já começa a vender, comprar e dropship e não sei o quê. Desculpa, mas isso não existe. E ó, não existe trabalho fácil. Tem curso por aí prometendo que você vai ficar rico vendendo no mercado livre. E eu acho que é possível ficar rico vendendo no mercado livre, sim. Desde que você tenha disciplina, desde que você tenha visão de negócios e várias outras coisas que eu vou falar em outros vídeos. Mas os caras pregam que é fácil, sabe? Que é simples, que é rápido. Que de uma semana pro outro você vai virar mercado livre Platinum. E, meu, não é assim, cara. Não é assim. Tem alguns esquemas loucos que esses caras fazem aí, eu não sei ainda direito como funciona. Mas eu sei que não existe milagre, não existe mágica nesse mundo de negócios, tá? É tudo porrada, é tudo batalha. É tudo... vamos pra cima, entendeu? Então, cara, a minha consultoria e os meus cursos aí que eu vou lançar mais pra frente não vai ter nada desse marketing abusivo de falar que é fácil, que é simples, que é rápido. Se eu tiver que fazer isso pra vender curso, pra vender consultoria, me desculpa. Mas aí eu vou me aposentar antes de começar, entendeu? Eu não vou prometer, eu não prometo resultados milagrosos, tá, cara? Eu vou analisar, eu vou fazer um curso que o cara vai assistir e vai ter condições de começar um negócio. Mas eu nunca vou usar esse marketing abusivo, que eu acho que pra mim é um marketing abusivo, sabe? Que você olha o vídeo do cara, você fica tipo, meu Deus do céu, amanhã eu vou ficar rico. E não é assim que funciona. E é isso, cara, que eu tenho pra falar hoje pra vocês. Se você concorda aí com essa minha visão aí de marketing abusivo, que eu não devo usar, comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência negativa com algum curso, algum produto que tenha marketing abusivo, entre aspas. Me desculpem aí, pessoal, do marketing, tá? Eu estudei marketing, eu não sou, não estudei na faculdade, né? Mas eu estudo bastante marketing, principalmente marketing digital. E eu vejo que esse negócio de marketing abusivo, esses gatilhos emocionais que os caras usam, tipo, de forma abusiva, isso pra mim é desleal. Na minha opinião, é um desrespeito com o consumidor. Se você acha isso também, comenta aqui se você acha que não tem nada a ver, que todo mundo pode usar a vontade, esses gatilhos mentais, de urgência, de escassez, de mágica, de prometer mundos aí pros clientes aí, e no final das contas não ser nada daquilo. Comenta aqui embaixo também, quero saber a sua experiência com isso, beleza? É isso aí, valeu! Obrigado!